A bola voltou a rolar no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba, mas ainda não é nenhum jogo oficial. São os jogadores do São Bento que iniciaram a preparação para a disputa da Copa Paulista. O clube anunciou 14 novas contratações e promoveu 6 atletas da base. Mas por enquanto, nada de treino pesado. A gente já fez o trabalho de campo, o primeiro trabalho, mas ainda a gente está naquela primeira semana onde a gente vai priorizar os trabalhos físicos, para depois a gente partir para dentro do campo e realmente fazer o trabalho técnico. Uma das caras novas do Bentão para o segundo semestre é um velho conhecido da torcida sorocabana, o Meia Dêner, que atuou pelo clube em 2017 e também no acesso para a Série A1 do Paulistão em 2020. A expectativa tem que ser sempre as melhores, né? Se tratando de São Bento, se tratando de um clube grande, de uma camisa que é o São Bento, eu acho que a gente tem sempre as melhores expectativas. Eu acho que a gente tem que entrar pensando em colocar o São Bento numa final, em colocar o São Bento para ganhar o título, porque o ano que vem eu tenho certeza que o São Bento tem tudo para estar aí no Campeonato Nacional, na Copa do Brasil. O zagueiro Marcelo Sedensky também esteve no elenco do Azulão em 2020 e 2021 e acertou o retorno a Sorocaba depois de disputar a Série A2 deste ano pelo Monte Azul. Eu sou muito feliz aqui, é um clube que sempre me apoiou muito bem, então a expectativa é a melhor possível. É um momento novo agora, vem de uma ascensão da 2 para 1 do São Bento e esperamos fazer um ótimo campeonato e conseguir uma vaga no cenário nacional novamente. A estreia do São Bento na Copa Paulista será no dia 3 de julho contra o Rio Claro. O time está no grupo 2, que tem ainda Desportivo Brasil, 15 de Piracicaba, Primavera e Lemense. Na primeira fase vai enfrentar os adversários em turno e retorno e precisa estar entre os dois melhores colocados da chave para se classificar para o mata-mata. Eu acho que o São Bento tem condições de fazer um bom trabalho, tem condições de brigar por uma boa classificação e é o que nós vamos buscar. A gente quer buscar uma vaga no cenário nacional e se Deus quiser vai dar tudo isso. Sem dúvida nenhuma, o São Bento é uma das camisas mais fortes do futebol do interior.